Vamos conversar com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia a quem nos acompanha. Wagner, o Brasil continua participando ali da COP26, segundo muita gente, inclusive da delegação oficial mesmo, tentando limpar a imagem do país que ficou bastante degradada em termos de política ambiental nos últimos anos. Mas os dados mostram que o Brasil vai ter que trabalhar muito para recuperar sua imagem, porque os incentivos dados pelo Brasil, por exemplo, a combustíveis fósseis em 2020, superaram os gastos do governo federal com educação, segundo dados compilados pelo Instituto de Estudos Econômicos, o INESC. Somando subsídios diretos e indiretos, o total dado como incentivo a combustíveis fósseis foi de R$ 123,9 bilhões, enquanto o orçamento da União para a Educação nesse mesmo período foi de R$ 113,2 bilhões. A gente sabe que o Brasil, né, Wagner, chama a atenção do mundo para emitir carbono por meio do desmatamento, mas infelizmente esse não é o único pecado brasileiro na área ambiental? Sem dúvida, Glauco. Nós estamos aí diante de uma situação paradoxal, né, um governo que anuncia a redução do desmatamento, mas não diz como vai fazer, e, por outro lado, subsidia o acesso a combustíveis que comprovadamente intensificam o aumento do efeito de estufa, ao ponto, inclusive, de superar o que se gasta com educação no país. Então, são contradições dessa ordem, Glauco, que, de fato, minam toda a credibilidade do governo e, infelizmente, tornam o Brasil, eu diria hoje, um párea, né, infelizmente, do combate às mudanças climáticas em escala global. E o pior disso tudo, Glauco, é que essas ações, elas acabam ganhando eco também na sociedade brasileira, né, e que, pese também todo esse tipo de gasto, o preço da gasolina continua nas alturas também, né, porque se adota aí uma estratégia de mercado para remunerar os acionistas da Petrobras, em vez de pensar aí no bem-estar da população brasileira. Então, é um conjunto de contradições aí, né, que faz com que a gente tenha, na verdade, um fluxo muito importante de finanças para estimular um setor que hoje deve ser combatido, até eliminado, e, ao mesmo tempo, na escala internacional, também adota os preços internacionais dos combustíveis para garantir duplamente, então, esse apoio aos acionistas. Ele se subsidia cortando impostos e, ao mesmo tempo, estimulando o uso do combustível e, depois, pratica também um preço internacional, onerando a população e beneficiando aí os acionistas, em especial, da Petrobras. Então, é, de fato, um governo muito contraditório e que é evidente que, à luz do cenário internacional, à luz dos observadores internacionais, isso fica evidente, né, a contradição entre um governo que anuncia compromissos na escala internacional, mas não faz a lição de casa internamente. Você tem razão, além do desmatamento, temos que cortar também esses subsídios absurdos para a indústria do petróleo, para a indústria que emite gás e efeitos de estufa. Lembrando ainda que, recentemente, o governo decretou ali a diminuição, né, da participação do biodiesel no diesel brasileiro. Agora, Wagner, a Global Witness, uma ONG internacional, analisou a lista de participantes publicada pela Organização das Nações Unidas, no início ali da Cúpula do Clima, e constatou que 503 pessoas ligadas aos interesses do setor, justamente dos combustíveis fósseis foram credenciadas para o evento, que é uma obrigação maior do que a de qualquer outro país, né. E, inclusive, a gente discutia aqui no Jornal Brasil atual, Wagner, a respeito do papel da Petrobras, porque a própria FUP cobra que a Petrobras tenha um empenho maior nessa questão da transição energética, mas parece que não é o interesse da companhia, principalmente hoje, que ela é orientada de uma forma praticamente como se fosse uma empresa privada por parte do governo brasileiro, mas também das grandes companhias de petróleo no mundo, Wagner. Veja, Glauco, essa é uma questão muito importante, né. Eu diria que o setor de petróleo, ele tirou a máscara, né, está na moda agora usar máscara, tirar máscara, enfim, então tirou a máscara e foi para cima, de fato, né, para essa COP, tentando protelar, tentando evitar que os países cheguem a números mais contundentes em termos de redução de emissão de gás de efeito de estufa. Eles apoiam, evidentemente, a redução do desmatamento, mas quando você vai chegar na questão central, que é justamente mudar o padrão energético, promover essa transição energética, esses 503 lobistas, a palavra é essa, não é outra, né, eles atuam, sim, e atuam de diversas formas, né, tanto pressionando representantes de estados, mas também gerando matéria, gerando informação, né, às vezes de maneira um pouco, diria, pouco qualificada até, né, tentando escamotear problemas centrais que hoje já estão evidenciados pela ciência, como, por exemplo, a associação entre gás de efeito de estufa e aquecimento global. É preciso também investigar com um pouco mais de cautela o quanto de falsas informações também não surgem, né, muitas vezes por meio desse tipo de ação que passa pela COP também, é preciso dizer isso, né, ou seja, nós temos negacionistas também na COP, é preciso ter clareza disso e não achar que todo mundo que está lá tenha o mesmo entendimento sobre as mudanças climáticas, que não é o caso, né. Agora, em relação à Petrobras, especialmente, é preciso lembrar que há alguns anos atrás, o lema da energia, desculpe, o lema da Petrobras era o nosso desafio é a energia, não sei se você se recorda disso, mas, enfim, era um momento muito interessante, onde a Petrobras tinha clareza de que ela deveria assumir um papel de proderante para a produção de energia, diversificando, inclusive, as fontes de energia. Isso tudo foi abandonado depois do golpe e com esse governo atual, como você bem frisou, entende-se que a Petrobras deve dar lucro, né, e abrir mão de passivos de setores importantes, enfim, fazer a nada da Petrobras, você daria aqui uma coluna e meia, né, porque é tanta coisa para falar da Petrobras, mas, de qualquer modo, para falar pouco, a gente pode dizer o seguinte, que, do meu ponto de vista, a Petrobras perde o papel protagonista que tinha até os governos do PT, isso precisa ser muito claro, como uma indutora de produção tecnológica, inclusive de tecnologias sensíveis. Eu sou testemunha de quantas parcerias que a Petrobras promoveu com universidades de ponta no Brasil, não me refiro só à USP, mas também ao FRJ, a FURGS, no Rio Grande do Sul. Para você ter uma ideia, a Petrobras criou uma universidade própria, eu tive a honra de fazer a palestra de abertura, de estreia do auditório, lá na ocasião, que foi em Salvador. Ele criou, na época, o mestrado profissional para qualificar os seus técnicos, depois isso acabou, ia chegar um doutorado, eu não tive notícias que conseguiram, porque aí veio esse cenário todo e tudo isso foi abandonado. Enfim, a Petrobras tinha um papel de qualificação, não apenas do seu pessoal, mas também de estímulo com as universidades públicas brasileiras de qualidade. Se você pegar uma instituição como a Copa, no Rio de Janeiro, e observar quantos prédios, inclusive, foram construídos lá para promover ações de interesse da Petrobras, mas que traziam também um ganho tecnológico para o Brasil, elas são, realmente, a lista é bastante grande e muito importante. O professor Ildo Salva, da Vênia, daqui da USP, na época era diretor de pesquisa da Petrobras e teve um papel muito destacado, isso tem que ser reconhecido, porque ele conseguiu aí dispersar os investimentos da Petrobras pelo Brasil, pegando os grandes especialistas, isso levou um ganho à Petrobras, levou um ganho em produção de incentivo tecnológico e também estimulou a produção tecnológica qualificada no Brasil. Tudo isso está perdido, porque na perspectiva do atual governo, a Petrobras tem que dar lucro e tem que praticar os preços internacionais. Isso tudo para dizer que, infelizmente, a Petrobras, que era uma empresa voltada para a energia, que tinha uma perspectiva de produção de fontes de energia, inclusive alternativa, estava, de alguma maneira, antenada com a transição energética, tudo isso se perdeu e hoje a gente tem uma empresa focada, basicamente, em processar petróleo e vender no mercado, ao custo do mercado internacional, para uma população que hoje tem uma renda muito defasada, como é o caso da brasileira. Então, é uma mudança radical da condução da empresa. É de se lamentar demais, uma mudança que, na prática, só favorece acionistas, mas prejudica a sociedade como um todo, inclusive o estabelecimento das metas climáticas do Brasil. E, Wagner, na semana passada, falando de um ponto positivo aqui da COP26, os governos do Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Noruega e Países Baixos, junto com 17 entidades filantrópicas, anunciaram que vão doar 1,7 bilhão de dólares, o que daria 10 bilhões de reais no câmbio atual, para que povos indígenas e comunidades locais protejam seus territórios, ajudem a combater as mudanças climáticas. É uma atitude que pode até ser insuficiente diante da necessidade que nós temos, que o mundo tem e que os povos indígenas têm, inclusive em relação aos seus próprios direitos, mas é um reconhecimento também, Wagner, não só dos indígenas brasileiros, mas de todo mundo na prática ali, de que em um quadro de emergência climática, a importância deles e do que eles fazem em relação à floresta, que é preservá-la, fica ainda maior? Veja, Glauco, não há dúvida. Nós precisamos ver primeiro se esse recurso vai chegar. As promessas, elas ocorrem já com muita frequência e depois, ao fim e ao cabo, infelizmente, o recurso não chega lá na ponta, que é justamente as comunidades, para que elas possam desenvolver ações consequentes de manutenção da floresta em pé e de manutenção do seu estilo de vida, promovendo os serviços ambientais e ecossistemas que nós precisamos para manter aí os fluxos da natureza, os fluxos de água, de captura de CO2, enfim, de produção de oxigênio de certo modo também. Agora, o que é preciso pensar também é o seguinte, veja, Glauco, a Pública fez uma matéria muito interessante esses dias, destacando que é a primeira vez que os povos originários têm um papel mais destacado e reconhecido na COP. Isso me parece muito importante, porque muitas pessoas, quando vão analisar as reuniões da ONU, confundem muito a ONU com o Conselho de Segurança, que, de fato, é uma instituição bastante autoritária, que tem lá um papel, poder de veto de cinco países, enfim, podemos voltar a discutir o Conselho de Segurança. Mas uma organização como a que discute as mudanças climáticas, ela é autônoma, ela tem aí uma configuração bastante diferente. É evidente que países também, que têm poder na ONU com o Conselho de Segurança, também conseguem influenciar, mas de maneira distinta. E nesse jogo da política, da política internacional, alguns segmentos conseguem, eventualmente, como é o caso agora dos povos originários, vitórias pontuais, importantes, e é isso que eu costumo realçar, aquela famosa teoria do copo cheio e do copo vazio. Eu prefiro, nesse caso, ficar com o copo meio cheio, porque, de fato, quando você consegue promover ações, captar recursos que levem à conservação ambiental e à manutenção de povos originários, é uma vitória importantíssima, muito relevante, que, inclusive, ajuda a combater as atrocidades que o governo atual promove, por exemplo, ao estimular a ocupação em terras indígenas, a projetos, por exemplo, que estão aí propondo mineração em terras indígenas, ou seja, você passa a ter um recurso externo que, de alguma maneira, combate alguns desvios sérios que o governo brasileiro atual, infelizmente, tem tomado. Então, nesse caso, me parece uma vitória importante, sim, porque nós não podemos, nós devemos sempre criticar, é evidente, os países estão com uma emissão baixa, eles poderiam fazer mais, sem dúvida, mas nós necessitamos reconhecer os pequenos avanços que as copas trazem, porque, imaginem o que seria o mundo se nós não tivéssemos um instrumento dessa horta, não teria nenhum tipo de regulação, por exemplo, envolvendo o controle de liderança de gás e efeito de estufa, não teria nenhum tipo de ação de apoio, por exemplo, a comunidades como essas, o pouco recurso que tem para adaptação não estaria disponível, claro, é um processo lento, é um processo político e que, nesse jogo todo, com lobistas, imagine você, 503 do setor de petróleo, é um jogo político muito duro, não é uma reunião de convergência, ao contrário, é uma reunião de divergências profundas, inclusive, mas, pouco a pouco, é preciso realçar, então, essas poucas vitórias que surgem. Eu estava ouvindo também um depoimento da Isabela Teixeira, que foi ministra do Ambiente no Brasil e hoje ocupa uma opção destacada no PNUMA, ela se mostra otimista também, dizendo que, acredita que até sexta-feira os países vão chegar a metas um pouco mais ousadas, e eu já não partilho tanto desse otimismo dela, mas eu prefiro comemorar as vitórias pontuais, e, nesse caso, com os povos originários, é, de fato, uma vitória importante, esperamos que esse recurso chegue, porque, como já disse, várias vezes foi feita a promessa e o recurso acabou não chegando, mas já se tem a promessa, você já tem, inclusive, como cobrar e pedir, não é, que esse recurso finalmente seja destinado e a gente possa ter ações socioambientais consequentes que mantenham as comunidades originárias e seus serviços ambientais e ecossistemas associados. Vai ser necessário continuar a pressão e a cobrança para que esses recursos cheguem, mas, Wagner, nem todo mundo reconhece o papel dos povos originários no combate às mudanças climáticas na preservação ambiental. Na semana passada, a Climate Action Network, uma ONG internacional, ela premiou o Brasil com o fóssil do dia e é uma premiação, obviamente, irônica, feita pela organização para criticar os países que emperraram negociações ou dificultaram ações para abarrar os efeitos das mudanças climáticas. E na concessão desta honraria, entre aspas, a ONG fala do presidente Jair Bolsonaro que criticou o discurso da ativista indígena Chais Surui justamente na COP26. Eu queria saber sua avaliação, Wagner, se essa é uma premiação mais adequada para o presidente da República do que a concessão da Ordem Nacional do Mérito Científico que Bolsonaro deu a ele mesmo. Veja, Glauco, são duas ironias importantíssimas. A primeira, infelizmente, o troféu que essa ONG deu, do fóssil do dia, é de fato um alerta para o mundo e que mostra, infelizmente, que eles conhecem a situação do país. A gente tem, por razões de ofício, contato com colegas da Europa, Estados Unidos e todos eles estão muito aflitos. Falei, puxa, mas o que está acontecendo aí? Como é que vocês têm uma mudança tão radical, tão rápida, em tão pouco tempo? É, de fato, muito surpreendente para vários países do mundo e aí você tem esse tipo de ironia colocada. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Desculpe, mas o ar já está seco, eu estou já dando aula, etc., a voz começa a falhar. Então, é uma ironia, sem dúvida, e que é negativa para a imagem do Brasil. E, ao mesmo tempo, esse alto, esse alto com decoração, ela é descabida sobre todos os aspectos, porque é um governo que, em momentos algum, apoia a ciência, ao contrário, eu agora, por exemplo, sou pesquisador do CNPq, entre outras atividades aí, tivemos que analisar uma infinitude de projetos em pouquíssimo tempo, sabendo que não vai ter recurso para, mesmo que os projetos excelentes que a gente aprova não serão implementados porque não vai ter recurso, por exemplo. Então, é uma ironia muito grande, mas, felizmente, os 21 colegas, entre eles, colegas destacadíssimos, que mereceriam o prêmio, que foram agraciados com a medalha, todos eles, de maneira unânime, se recusaram a receber esse prêmio, até porque o governo anunciou 23 nomes, depois retirou dois nomes de dois pesquisadores que são críticos ao atual governo, isso levou a uma revolta geral na comunidade científica do país, e, corajosamente, esses 21 colegas se recusaram a receber essa condecoração, ainda que reconheçam o esforço que algumas entidades promoveram para chegar a esses nomes. então, de fato, é uma desqualificação absurda, que mostra, mais uma vez, se esse governo é negacionista, que é um governo que não tem nenhum compromisso com a ciência, com a qualidade e com a verdade, infelizmente. Wagner, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Cláudio. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.